Olá galerinha do Mal, beleza? Aqui é o Drunk Master com vocês, trazendo mais um vídeo de Dungeon Defenders 2, cara, e agora é a build do balão mágico, como eu havia comentado com vocês há muito tempo, cara. Então assim, basicamente o que consiste nesta build, cara, até vou trocar o hero aqui, o balão mágico, basicamente o que consiste a tua build. Inicialmente em muito crítico chance, tá? Só que qual que é o tchan dela, cara? O tchan dela é essa esfera aqui, cara. Ela aumenta clean, clean em 10% o crítico chance, tá? E o damage em 200 pontos, cara, tá? E basicamente os outros aqui é padronizado, tudo 2, 2 e 3% os pequenos, 5% o médio, aumentando a range, ou seja, vai espalhar mais. E basicamente isso, o Uberslot não tem, não tem, como é que eu posso dizer, ele não tem necessidade de tu colocar, até porque não existe, não existe Ubersfera para esta build aqui, entendeu? Ela não tem nenhuma que vai deixar ela mais forte, ou seja, então vocês coloquem a que vocês preferirem. Eu coloquei esta aqui só por colocar mesmo, tá? Mas então basicamente é isto aqui, é muito crítico chance, e como vocês podem ver aqui, um item que sim, este item é obrigatório, é obrigatório, é o Phantom Fênix. Como vocês podem ver pela descrição dele, após 3 segundos, após 3 segundos do Blaze Balloon detonar, sai uma Fênix dando 140% do Defense Power como dano, ou seja, então, além de tu ter um crítico alto e tudo, não sei o que, sim. E essa skill pode sim, essa Fênix aí, ela sim, ela pode pegar crítico, ou seja, então tu vai alavancar o crítico, e basicamente esta é a ideia. Então assim, este item é obrigatório. Aí agora os afixos, como vocês podem ver aqui, que eu vou mostrar depois, eu não peguei todos os afixos, eu só testei a build rapidinho, e ela é muito efetiva, muito efetiva. Mas lembrando, o Blaze Balloon é dano mágico, não vão me testar contra bicho que tenha 90 milhões de por cento de resistência mágica, e eu vou ensinar, tá? O dano é mágico, então vocês tem que bater em bicho que tem resistência física, tá? Basicamente o que consiste na busca dos itens, é pegar o Fênix Flame, que 6% do Defense Power, ele passa como crítico damage para o Blaze Balloon, cara. E, obviamente, e defense crítico chance. Esse aqui dá 4%, é sempre assim, ó. Essa seria a ideia do item. Fênix Flame, defense crítico chance, e nos pontos, obviamente, que defense power e crítico, né? Defense crítico, acho que eu não tenho nenhum... É, ó. Defense crítico damage, seria basicamente esses dois atributos, e os dois afixos para tu pegar, ó. 5%, deixa eu ver, esse daqui, esse daqui não dá nada, eu só botei por causa do High Defense Power que eu tenho. Então seria basicamente esta a ideia. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse daqui é o Blaze Balloon da minha Builder, cara, da minha Huntress Builder. E esse daqui é da Balloon Mágico que eu criei. Então, como vocês podem ver, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, acho que aparece, aparece, ó. O item Power, 395. Item Power, 567, tá? Eu... É uma diferença bem... Bem grande, de uma personagem pra outra. Só que, como vocês podem ver aqui, ó. Essa aqui é da minha Builder, tá? Olha só, crítico chance. Praticamente 19... 18%, desculpe. Critical Damage, 1.165. Burn Damage, 2.715. Burn Rate 1 segundo, que eu não peguei nenhum, não consegui achar nenhum item que diminua esse Burn Rate. E sim, existe. É bom. Tem que pegar. Então... E o... A área de efeito dela é... Preciso pela falta de itens. Mas olhem o crítico chance, cara. É 30, é muito, é muito, é muito, cara. Acompanhe comigo aqui, ó. Na arma, eu não me lembro se pode vir ou não o crítico chance pras defesas. Mas, digamos que não venha. Aqui que eu teria 5%, isso sempre na soma. 5, 10, 15, 20. 25% a mais. 25% a mais. É muito, cara. É muito. Entendeu? Cara, tipo, tu tem... Como é que eu posso dizer? Tu tem um... Uma chance de crítico muito absurda. Muito absurda. Entendeu? Então, se tu conseguir um crítico alto... Um crítico chance alto, desculpe. E um burn rate baixo. Cara, tu vai critar pra caralho, meu. Tu vai... Tu vai derreter os bichos. Tu vai derreter os bichos, cara. E lembrando, a Fênix... Dispara, velho. A Fênix, sim. A Fênix também dá crítico, cara. Olha isso aqui, ó. Caramba. Ó. É uma diferença muito boa. Entendeu? No DPS. É uma diferença que vocês conseguem... Dá pra... Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar isso aqui, ó. Ó. Esse aqui dá 3k, 2k e pouco, ó. É uma diferença assim, ó. Se tu for ver... Olha só. O burn damage, 2.700. O burn damage, 1.700. A diferença é de 1.000. E ele teve uma diferença mais ou menos a partir disso. O critical damage tá em 1.100. E esse daqui quase 2.000. Então, a build é voltada pra isso. E o critical chance também é muito mais alto. Então, são builds e builds. Mas o que eu posso definir dessa... Dessa build. Ela é uma build cara. Uma build difícil de fazer. Mas que tem um ganho muito alto, cara. Chega um ponto que... Cara, faz muita diferença. Faz muita diferença. Principalmente em níveis altos, cara. Entendeu? Quando vem muito bicho, cara. E o... E o... O cooldown... O cooldown... Ah... Da... Das... Das defesas... Ah... Serem reativadas. Não dá tempo, cara. Então, ficar esse dot consumindo... É muito bom, cara. É muito bom. Entendeu? Então... É o que eu posso dizer. É uma build boa. É uma build muito eficiente. Só que é uma build cara. É uma build difícil de conseguir fazer. Mas que vale muito a pena. Muito a pena. Entendeu? Pra mim... É uma... Eu acho que é uma build que... Seria interessante. A pessoa investir como late game. Tipo... Ah, não. Tô com o meu charge quase que maximizado. Tô com... Um item power alto. Entendeu? Então... Eu acho que é uma build interessante do cara... Do cara manter. Até porque... De todos os DPS... Os Heroes DPS... Pra mim o melhor... É a Huntress. Então, enquanto tu... Utilizas a... A tua... O teu Hero DPS... No... No late game do jogo... Nas atividades maiores... Tu tem chance de dropar... Itens... Para... A tua personagem do balão mágico, cara. Então, eu acho... Assim, ó... Eu acho que pra mim... É uma build que... Compensa muito. Apesar de ela ser cara... Difícil de conseguir. É uma... É uma build que... Que vale a pena o cara... Perder, digamos... E traspis... Esse tempo. Que na verdade... É só mais questão de chance. No mais seria isso, cadeirinha. Se gostou desse vídeo... Dá um like. Dá um joinha. Compartilha com os amigos aí, cara. Se gostou desse vídeo... E de outros jogos... Como o Green Dawn... E Sword Coast Legends... Cara, dá um subscribe... Pra você receber... Vídeos como este, cara. E... Sexta-feira agora... Dia 11 do 12... Eu vou estar compartilhando uma key... Do Sword Coast... Sword Coast Legends... Isto. Um Sword Coast Legends. Então... Fica ligado que sexta-feira... Eu vou disponibilizar o vídeo. Vai estar uma... Uma key compartilhada... No... No meio dele. Qualquer dúvida, sugestão, comentário... Só deixando... Nos comentários... No inbox... Não mais seria isso, galerinha. Valeu, falou e abraço!